Quais informações podem revelar a minha identidade no meio digital, na internet, ao navegar, ao ficar online? É, são várias. Quais são elas? Tem tipos de identificação, de coisas que tornam você único na internet, no meio digital. São elas. Identificação pessoal, ou seja, foto do perfil na rede social, se você posta a sua foto, se você publicou lá a foto de perfil original sua, verdadeira. Nome completo, se você usa o seu nome completo nos sites, na internet, na rede social. Número de telefone, também vai identificar porque o número de telefone é associado ao CPF, que é algo, um documento único, exclusivo. Seu endereço de e-mail, que geralmente pede o número de telefone e o número de telefone está atrelado ao CPF, então uma coisa vai linkando a outra, geralmente as Big Techs. Enfim, os serviços na internet nem pedem CPF porque eles só vão associando, eles pegam o que é melhor, mais fácil, que é o número de telefone. E ali, no número de telefone, geralmente está linkado as informações que identificam o indivíduo. E, por fim aqui, os cinco exemplos que eu dei, tem mais exemplos, mas eu dei os mais comuns aqui, para não ficar muito extenso. Informações de pagamento, como conta bancária, chave Pix, cartão de crédito, tudo isso, tudo isso aqui, informações de pagamento, são associadas a você. O que mais? Identificação do dispositivo, identificação de dispositivo e software, isso aqui também pode torná-lo único na internet. Endereço de IP do seu ISP, não é endereço da sua máquina, da sua rede interna, mas é o endereço do seu provedor de internet, e geralmente seu provedor de internet está próximo do seu endereço, no endereço da sua casa. E cada máquina tem um endereço, uma identificação única e exclusiva. Endereço de IP é uma identificação única e exclusiva, para que dispositivos se comuniquem com outros dispositivos na internet. Então, é um endereço único e exclusivo. Identificadores exclusivos do dispositivo em si, como número de série, MAC address, identificador único universal, UUID, SSID, me esqueci agora, mas é uma identificação única e exclusiva também de dispositivos, inclusive o seu SIM. SIM é o chip que você utiliza no seu aparelho, então não só o seu número é uma identificação exclusiva, mas como a identificação do SIM também é exclusiva para o seu aparelho. User Agente nada mais é do que um conjunto de informações do tipo, versão do navegador e sistema, que você comunica toda vez que você acessa alguma página na web, usa um aplicativo, essa informação vai para o servidor. E é possível mascarar essas coisas, todas elas. Idioma. Idioma do navegador, do sistema, diz de onde você é. Diz pelo menos de qual país você é. Data, hora e segundos das requisições na página na web. Então, o momento em que você acessou a página na web é o único. Só você acessou naquele exato segundo, ou até milissegundo, que aconteceu o seu acesso. Só você fez aquele acesso naquele momento, ou você num grupo de poucas pessoas. Junta o que você está acessando, e no momento que você está acessando, então tem ali uma informação única sobre você. Data, hora e segundos do envio e recebimento de mensagens, no WhatsApp, no Telegram. Data, hora e segundos de interação com aplicativos, atividades do sistema. Tudo isso, todas essas informações, não tem nada a ver com as suas atividades em si. Enfim, o que você está fazendo dentro daquele app, o que você faz dentro do sistema, na verdade, são metadados. São dados gerados por trás dos dados. São dados que são gerados pelo sistema, pelo programa, ao utilizar essas ferramentas. E são dados associados aos dispositivos que você usa, também chamado de metadados. Atividades e localização. Conexões de rede, como Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth. Conexões, suas conexões que você faz para torres de celular, e, consequentemente, a sua localização aproximada pode ser definida. Através de pontos de acesso Wi-Fi, através dos roteadores que têm à sua volta, da sua casa. São pontos de acesso Wi-Fi que podem identificar onde você está. E torres de celular, se você está usando rede móvel, 4G, 5G. E o Bluetooth também, dá para identificar a localização pelo Bluetooth, através de outros dispositivos à sua volta. Por isso que desconectar o Bluetooth é uma excelente ideia. Então, se você quer ficar anônimo, enfim, prefira a comunicação via cabo, a depender do seu modelo de ameaça. Ou, pelo menos, elimine o Bluetooth, o NFC, essas coisas. Data e hora das conexões. Então, a data e hora que você se conectou com essas redes. Termos buscados no YouTube já faz parte da sua atividade. Então, termos buscados no Google, no YouTube. Histórico de sites acessados e termos buscados na internet. Atividades suas. Chamadas telefônicas realizadas e recebidas. Contatos. Pessoas com quem você se comunica. Via telefone, chat, WhatsApp ou Telegram. WhatsApp, Telegram, mensageiros, eles coletam esses contatos para saber quais indivíduos que você vai se comunicar, para gerar essa lista para você, para que fique mais fácil para você conversar com essas pessoas. Mas, no fim das contas, eles acabam sabendo, fazendo um cruzamento dos indivíduos com os quais você tem interação e pode vender esses dados, obviamente. Oito. O conteúdo compartilhado. Ou seja, arquivo, fotos, áudios, vídeos que você compartilhou com outros indivíduos desde que não esteja criptografado. O que é criptografado? Por exemplo, conteúdo que você compartilha em grupos abertos. No Telegram, não é criptografado de ponta a ponta. O Telegram tem acesso a isso. Inclusive, ele consegue banir canais no Telegram porque ele acessa o conteúdo dos canais. Então, não é protegido. E tudo isso é possível ser associado a você, ao usuário que compartilhou aquilo. Páginas acessadas na internet. Vídeos assistidos. Vou mostrar depois, se eu não esquecer. Atividades de compra na internet. O que você está comprando? Quais são os seus desejos na internet? Comentários em redes sociais. Enfim, são alguns dos exemplos mais comuns de atividades suas que podem ser associadas ou cruzadas com outras informações para chegar à sua identidade. E, quando não se conhece a identidade real do indivíduo, a correlação, como eu disse, de uma ou mais informações acima podem revelar a identidade do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo assistiu um vídeo sobre como sair da dívida do consignado. Aí, depois, ele assistiu o vídeo sobre como emagrecer depois dos 40. Depois, ele foi para um vídeo. Na verdade, ele foi pesquisar sobre jogo do Botafogo. Perfil do indivíduo. Servidor público endividado. Obeso. Acima de 40 anos. No Rio de Janeiro. E aí, uma vez que vai para as Big Techs, no caso, a Google, dona do YouTube, ela vai disponibilizar isso para outros indivíduos desconhecidos de você, que são os anunciantes. E os anunciantes podem ser qualquer indivíduo. Pode ser eu, por exemplo. Pode ser qualquer outra pessoa que esteja apenas querendo explorar essa fraqueza sua e te mostrar algum anúncio de algum produto que não vai te ajudar de verdade. Pode ser alguém, alguma pessoa que não é honesta. Não estou dizendo que só existem pessoas que não são honestas. Não, tem muita gente honesta. Mas pode ter algum cara não honesto que vai pegar essas informações da Google. A Google fornece esses dados para esses anunciantes, para que eles paguem a Google para anunciar algo para você. Então, seus dados é a moeda de troca da Google para monetizar a plataforma, para monetizar vídeos aqui no YouTube. E aí, um indivíduo desonesto pode explorar isso e mostrar anúncios de coisas que você talvez não queira. Ou pode ser coisa que vai te ajudar a emagrecer, tá? Não tem só o lado ruim da coisa. Por isso que eu gosto de falar e eu gosto de deixar bem claro. Anúncios não são coisas apenas ruins. Tem anúncios bons e tem anúncios ruins. Cabe a você decidir qual que é bom e qual é ruim. Ou você pode simplesmente ir lá e buscar pela informação diretamente, sem que o anúncio apareça para você. Você pode fazer isso. E aí você elimina. Você vai, pesquisa por conta própria e descobre aquilo que vai resolver o seu problema. Não precisa de um anúncio estar aparecendo para você. E, uma vez que você não se preocupa com isso, se proteger e bloquear esses anúncios, há a chance de algum cara que não é honesto oferecer essas coisas para você. Ou empresas que não têm lá uma boa reputação ter esses dados em mãos. Enfim, fazer sabe-se lá o que foi esses dados. Foi um exemplo, mas foi um exemplo, digamos, bem completo. E, mesmo que a identidade do indivíduo não seja determinada por essas informações, é atribuído a ele uma etiqueta, uma espécie de identificação baseada naquele conjunto de dados. De tal forma a destacá-lo dos demais. Então, eles pegam, as Big Techs, pegam esse conjunto de dados, conjunto de informações, e por mais que eles não saibam identificar quem você é, especificamente, qual o seu nome, onde você mora, onde você vive, eles pegam esse aglomerado de dados e colocam uma etiqueta. Esse indivíduo tem esse grupo de dados que o separa dos demais. E aí, cria uma espécie de impressão digital única sobre você. E tem vários tipos de impressão digital, tá? Tem impressão digital do navegador, impressão digital do dispositivo, por exemplo. Então, eles pegam um conjunto de informações do seu navegador, seu sistema, e cria ali o seu dispositivo. Você acaba compartilhando, se você não sabe se proteger, né? Você acaba compartilhando essas informações, e aí, ali é traçado uma espécie de impressão digital sua, com base nas informações que você compartilhou.